Aê pessoal, beleza? Trago pra vocês uma outra compilação de trechos de vídeo e antes de mais nada eu vou pedir pra vocês que não curtiram ainda, curtirem o meu Instagram, canal Bruno VBA e também a página no Facebook focada em vídeos e material de Franca a página chama Franca SP traço vídeos e notícias da cidade vamos ao vídeo agora pessoal, vocês podem ver aí nesse trecho um golzinho branco 96 e um Fusca 1974 esse vídeo foi quando eu fui buscar o Fusca que eu comprei na cidade de Capitinga, Minas Gerais e levar ele pra cidade de Rifaina, São Paulo e foi uma aventura já nessa primeira vez que eu comprei porque eu não tinha habilidade de estar dirigindo e dois amigos meus que eu cultivo essa amizade até hoje graças a Deus o Rafael Carrejo e o Igor que mora lá em Ponta Grossa hoje e eles levaram esse Fusca pra mim até a cidade de Franca e da cidade de Franca até Rifaina, quem levou foi um tio meu de Sertãozinho que estava vindo e fez esse trânsito pra mim e tem vários trechos aí que eu vou colocando ao longo do vídeo, várias compilações nem todos eu vou comentar porque não dá tempo né, que às vezes é trecho curtinho olha aí o Fusca pessoal, mesmo Fusca 1974 que vocês viram aí no comecinho em suas aventuras por Sacramento na área rural que eu andei muito nele na área rural pouco em rodovia, pouco na cidade foi mas na área rural que eu andei muito nesse Fusca logo a seguir é um trecho da primeira viagem que a gente fez de São Paulo a São João do Piauí, no Piauí e esse trecho foi no sul da Bahia um retão a se perder de vista estava bem ensolarado finalzinho de tarde, bem bonita a vista o que prejudicou aí foi o vidro sujo né pessoal mas a gente como estava andando muito e conforme a velocidade suja muito e às vezes não dava tempo da gente estar limpando mas ficou registro aí tem esse vídeo no canal, na íntegra onde eu comento, faço vários comentários a maioria desses vídeos que eu estou postando aqui para vocês esses trechos, tem eles na íntegra lá no canal eu resolvi fazer essa compilação porque às vezes são vídeos antigos e acaba perdido aí no canal acaba não tendo mais visualização e eu decidi estar trazendo novamente eles aí em forma de trechos para eu estar até fazendo um apanhado geral dessas várias viagens parece, eu comentando aí parece que eu já viajei vários países gente que viaja vários países não pessoal o único país que eu conheço é o Brasil graças a Deus nasci aqui e tenho orgulho de ser brasileiro e andei muito no Brasil graças a Deus nem tanto que eu desejo ainda se Deus me permitir quero andar muito ainda mas dentro que Deus me permitiu eu graças a Deus viajei bastante onde foi me permitido esse trecho a seguir pessoal em Franca foi gravado em 2017 e eu estava vindo de São Paulo cheguei em Franca que me deparei com essa situação enchente o córrego transbordando e eu tive que esperar baixar um pouco para eu poder atravessar ali esse vídeo a seguir foi em Paraty a gente estava fazendo um passeio de jipe bem legal ali naquela naquela estrada do ouro aquela estrada antiga onde ali tem muita cachoeira tem cachaçaria é muito interessante se vocês não tiveram oportunidade e vocês quiserem um lugar para conhecer diferente do que você está habituado conheça Paraty vale a pena aí também pessoal e quando a gente foi para Paraty a gente pegou a estrada do ouro né eu eu vim eu vim arrisquei né desci é uma estrada bem perigosa pessoal agora sério mesmo se vocês forem para essa estrada do ouro não quiserem pegar ali o trecho mais comum que o pessoal desce ali pela imigrantes ou pela Anchieta e vai pela estrada do ouro que eu estou mostrando ali para vocês tem alguns trechos que é de terra tem bastante curva olha pessoal verifique o freio porque é bem ingrime tem que frear muito pessoal é bem curtinha a estrada então as vezes quando vem carro no outro sentido você tem que parar ou reduzir a velocidade e a gente acabou pegando de noite então toma cuidado é eu lembrei aqui pessoal estava tentando lembrar para pegar essa estrada que eu peguei para ir para Paraty eu vim por Cunha Cunha São Paulo aí a próxima cidade é Paraty Rio de Janeiro depois de Cunha a distância pessoal olha é um pouco você vindo de São Paulo capital para Paraty a distância mais curta porém se você quer uma coisa mais tranquila tal não gosto de muita aventura recomendo você fazer o caminho convencional que a maioria das pessoas fazem eu gostei eu gosto desse tipo de aventura e a gente foi e voltou por essa mesma estrada tudo tranquilo graças a Deus tem que verificar certinho porque dependendo da época do ano se tiver muito se tiver chovendo muito pode ser que a rodovia esteja interditada então para você não perder o caminho recomendo você verificar se ela está acessível e voltando a Paraty Paraty é um assunto à parte tem um vídeo no canal exclusivamente falando de Paraty Paraty é bom demais uma cidade histórica diferente muito diferente de tudo aquilo que eu já vi aqui no Brasil daquilo que eu visitei tá bom aí pessoal é chegando lá no nosso destino final nossa primeira viagem para o Piauí é um trecho muito cheio de buraco tá um asfalto bem ruim esse trecho é pouco poucos trechos que a gente pegou a estrada ruim desse jeito certo e também chegando quando a gente vai chegando no Piauí tem muito animal na rodovia tem que tomar cuidado pessoal tem que tomar muito cuidado tem muito bode muito jumento circulando na rodovia às vezes eles vêm de repente então tem que ter muita prudência você que gosta de correr e também tomar cuidado para não cair em buraco tá cair em buraco porque dependendo da velocidade que você está dependendo de como você vem vindo você cair no buraco você estraga sua viagem aí às vezes causa até um dano irreversível no teu carro aí pessoal marginal Tietê São Paulo capital que eu já rodei muito nessa marginal Tietê certo pessoal e faz mais de dois anos que eu não pego a marginal tá e é só esse caos aí que vocês estão vendo trânsito movimento eu vou pegar o acesso aqui para engenheiro Caetano Alves nesse ponto aí que vocês estão vendo minha esposa que na época era minha namorada ela morava num bairro distante um pouco distante de onde eu morava eu morava na zona norte ela morava na zona oeste então eu pegava a marginal Tietê para ir até onde ela morava em Pirituba então pegava direto às vezes eu ia buscar ela no serviço que ela trabalhava no alto da Lapa eu pegava a marginal Tietê também então bem habituada assim a marginal Tietê e também para quando eu fazia o trajeto capital para o interior também eu pegava a marginal Tietê para ter acesso a imigrantes a bandeirantes a imigrantes não, desculpa a bandeirantes e a a Ianguera para pegar a imigrantes é outro caminho aí a gente pega a engenheiro Caetano Alves a avenida do estado a Ricardo Jaffé para ter acesso para a baixada para a baixada paulista então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo uma compilação de vários momentos que Deus me permitiu te estar vivenciando e se você viaja e comenta o destino que você costuma fazer se você gosta de viajar de onde que você é e bom demais pessoal abraço a todos fica todo mundo na paz nosso grandiosíssimo Senhor Jesus Cristo muito obrigado a todos que acompanharam até aqui paz do Senhor a todos